Questão do Pirara A questão, surgiu graças à intervenção do explorador saxão Wabor Hohmann Schomburg, que, na década de 1830, realizou uma série de visitas exploratórias à região, após o que sugeriu, para a guiana inglesa um traçado fronteiriço que ficou conhecido como Schomburg Line, linha de Schomburg. Essa linha, que adentrou tanto em territórios brasileiros como venezuelanos, passou, logo em seguida, a ser apresentada pelo governo inglês como sendo o limite oficial de sua colônia sul-americana. Consultando-se os documentos ingleses, conseguiu-se relacionar o nascimento da questão com o movimento abolicionista inglês. Schomburg, ao escrever sobre a necessidade de a Inglaterra definir as fronteiras da guiana inglesa, alertou para o fato de que o Brasil continuava, em pleno século XIX, a escravizar indígenas. Para interessar a opinião pública inglesa na questão, e dessa forma forçar o gabinete inglês a incorporar a região do Pirara, aos domínios de sua majestade britânica, tentou se envolver no caso, a Sociedade Protetora dos Aborígenes. A Aborigines Protection Society, cujo presidente, Thomas Fowell Boxton, era então influente membro do parlamento inglês. Além desse momento fugidio, mas crucial, o relacionamento entre a luta do movimento contrário ao tráfico de escravos, e a questão fronteiriça do Brasil com a Inglaterra, na região das Guianas, não encontrou amparo em provas documentais. Ou seja, ainda que o relacionamento escravidão-fronteira tenha sido invocado internamente, para pressionar a Inglaterra a incorporar a reivindicação territorial na sua pauta de negócios com o Brasil, não parece ter influído na condução do caso, uma vez que já estava instalado. Assim sendo, a hipótese, ainda que se mostrando válida para o primeiríssimo momento, foi descartada no estudo dos estágios posteriores do problema. A análise dos documentos existentes tanto no Brasil como na Inglaterra, leva à conclusão de que o conflito nasceu de uma ação conjunta, mas não coordenada, de missionários protestantes, que atuavam na região, e altos funcionários coloniais. Estes últimos preocupados em fazer Londres perceber o zelo com que tratavam a coisa pública posta sob sua guarda. A escravidão indígena foi um argumento inteligentemente usado, mas que se mostrou decisivo apenas para o surgimento da questão. Se gosto, curte e me segue que irei trazer fatos históricos do Brasil e do mundo todos os dias.